Segundo dados do transporte ativo, mais de 3 milhões de viagens de bicicletas são realizadas por dia na cidade do Rio. Se considerarmos o trajeto casa-trabalho na região metropolitana, são feitas 1 milhão e 200 viagens por dia, sendo que 446 mil são na capital. No Rio Foco, que começa agora, vamos falar sobre o uso das magrelas como uma alternativa de transporte e de que forma elas podem impactar a economia de uma cidade quando aliadas a eventos esportivos e novos negócios. Vem com a gente! O Rio Foco recebe o assistente de transportes ativos do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, e TDP Brasil, Rafael Siqueira, e o pesquisador de políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas, Renê José Rodrigues Fernandes. A bicicleta é um dos meios de transporte mais eficaz e rápido para distâncias curtas. Além de ser sustentável e não emitir gases poluentes, ela contribui para uma cidade com menos congestionamentos. Uma pessoa pedalando viaja duas vezes mais rápido, carrega quatro vezes mais carga e cobre três vezes a distância percorrida se estivesse a pé. De acordo com dados da empresa TomTom, entre as cidades brasileiras, o Rio de Janeiro vem liderando o ranking de engarrafamento. Levamos em média 47% a mais de tempo de viagem por conta dos congestionamentos. Para fugir do estresse e das horas perdidas no trânsito, a bicicleta vem sendo uma opção para a população fluminense. Além de ser prática e viável, pode ser combinada a outros modais de transporte. O Jean, que mora no bairro da Lapa, localizado no centro do Rio, e o Lucas, que mora no Engenho Novo, Zona Norte, contaram como é o dia a dia deles em cima das bikes. Essa é a estação que eu pego na bicicleta, Praça da Cruz Vermelha, 151. Bicicleta retirada, são 7h44. Vamos nessa. Chegando aqui agora na estação 154, Central do Brasil, vou estacionar a bicicleta aqui, 7h49. Menos de cinco minutos de casa até o Central do Brasil de bicicleta. Bom dia, vamos lá mais uma vez. Vamos ver se hoje eu tenho sorte de ter uma bicicleta estacionada. De longe eu já estou vendo duas magrelinhas ali, 7h39. Vamos ver quanto tempo. Chegando aqui agora na estação 154, Central do Brasil. Vou estacionar ela aqui. Bicicleta estacionada, 7h44. Estão aqui para a Central do Brasil agora, pegar o metrô até a estação Bel Castilho. O metrô acabou de chegar a 7h47, 8h07. Chegando na estação agora, Bel Castilho, 20 minutos. São 17h45, eu estou na Cidade Nova e eu vou tentar pegar a bicicleta para poder ir para a São Espena. São 15 minutos. Eu faço isso para economizar o que seria o meu quarto ônibus, que eu vou pegar em uma segunda parte da São Espena para casa. E eu vou tentar ir de bicicleta para economizar e fazer um exercício. Bom, são 6h45 e depois de dar uma volta aqui pela São Espena, resolver uns compromissos, eu consegui pegar a mesma bicicleta que eu havia pego antes. Então, agora eu estou indo para o meu outro compromisso, mas que eu iria fazer de ônibus. Então, esse já é o meu segundo trajeto, que eu vou conseguir fazer de bicicleta ao invés de fazer de ônibus. Isso representa para mim uma economia de duas passagens, que dá 7h60, quase 8 reais. A gente vê aí dois exemplos de pessoas que adotaram bicicleta como um modal complementar a todo o trajeto que ela já fazia. Isso se tornou possível a partir desse momento que você tem bicicletas compartilhadas disponíveis. Isso tem aumentado e é uma política que se expande ao longo do mundo. Você tem vários exemplos. As bicicletas compartilhadas são mais recentes no Brasil, mas é uma prática que já acontece fora do Brasil. Acho que o caso mais conhecido pelas pessoas é o Vélib, em Paris. Contudo, é importante também salientar que a bicicleta compartilhada é um impulsionador de uma nova cultura, de usar a bicicleta para fazer deslocamentos, mas é importante que a infraestrutura também acompanhe para que possa garantir o mínimo de segurança nesses deslocamentos, porque nós acabamos de ver dois casos de dois homens saudáveis, fortes, para pegar uma bicicleta compartilhada. Será que uma idosa conseguiria fazer a mesma coisa? Uma mulher é... Enfim, então acho que é preciso pensar em todos os públicos, é preciso avançar em políticas e infraestrutura para que a bicicleta compartilhada se consolide, possa aumentar cada vez mais e possa ser, de fato, uma opção para a maioria da população. O número de deslocamentos que acontecem na região metropolitana do Rio, que concentra 75% da população do Estado, ainda é pequeno se comparar com exemplos em outros países também, né? O uso da bicicleta aqui no Brasil, ele está vindo um pouco mais tarde do que o uso da bicicleta nos grandes centros urbanos mundialmente. Como o Rafael citou, a gente tem casos clássicos, né? Paris é um dos primeiros que tem. Londres introduz já também há uma década o uso, quase uma década o uso das bicicletas compartilhadas e grandes cidades da Europa têm isso. Pouco mais tarde, a gente tem Nova York, por exemplo, que começa a ter o uso de bicicletas compartilhadas. E junto com isso, que é o importante da gente ressaltar, as pessoas vão se utilizar da intermodalidade, elas vão se utilizar de outros meios de locomoção, elas vão deixar de usar o carro, elas vão conseguir ligar o uso do metrô com a bicicleta, o uso do metrô com o ônibus e a bicicleta. Mas a partir do momento que a gente começa a ter infraestrutura para o uso da bicicleta. E quando a gente fala dessa infraestrutura, a gente está falando do que especificamente que a gente precisa fazer para tornar a cidade e a bicicleta uma opção na cidade? Os planejadores, eles têm que começar a pensar a bicicleta como um veículo, como qualquer outro. Assim como a gente constrói rua para carro, a gente tem que ter rua para as pessoas andarem com segurança de bicicleta. E a gente tem que pensar isso pelo viés da inclusão. Pessoas mais saudáveis, as pessoas com idade entre 20 e tantos e 40 e tantos anos, elas até têm condições de compartilhar bem todas as vias da cidade com o carro. Mas a gente tem que pensar no uso da bicicleta desde quem tem 5 anos e vai para a escola de bicicleta até quem tem quase 90 anos e pode ir até o mercado, pode ir até o clube de bicicleta. Então as vias segregadas, nomeadamente a gente pode falar das ciclofachos, que são aquelas que não são totalmente segregadas e a gente pode falar das ciclovias, que são aquelas que são totalmente segregadas do trânsito de automóvel. São elas que garantem o uso da bicicleta nos grandes centros urbanos. São elas que dão essa sensação de proteção para essas pessoinhas e até para as pessoas idosas, para elas conseguirem pensar a bicicleta como um novo modal que elas vão incluir dentro da intermodalidade que elas podem fazer na cidade. E isso está chegando mais tarde para a gente. A gente vê cidades como Copenhagen, que tem há muito tempo as vias segregadas. A gente vê que em Amsterdã, todo o centro da cidade é dominado pelas bicicletas e pelo transporte leve sobre trilhos, enquanto nem carro circula por lá. Aqui no Brasil a gente está vendo o Rio de Janeiro, que cresceu uma malha cicloviária grande nos últimos anos. São Paulo muito recentemente cresceu. Mas mesmo assim a gente está longe dos padrões dessas capitais europeias, na disponibilidade de infraestrutura segregada para o uso da bicicleta. Isso anda ainda mais lentamente, se você for pensar em cidades menores. Quer dizer, é mais difícil você ver essa política sendo consolidada. Aí eu acho que vale uma ressalva, porque a gente estava observando o caso de uma cidade, região metropolitana, no Rio de Janeiro, que tem condições de mobilidade que são diferentes de uma cidade menor. O que eu acho que é importante observar é qual é a condição para que a bicicleta seja uma opção. Se é a construção de ciclovia ciclofares, como o René bem pontuou, isso que seja pensado dentro de uma rede cicloviária de deslocamentos de bicicletas, essa rede precisa de infraestrutura realmente exclusiva. Por exemplo, cidades pequenas de até 60 mil habitantes é essa a realidade. Então, acho que existem... Os planejadores precisam observar muito quais são as demandas dos ciclistas. A sociedade civil ajuda muito nisso ao trazer mais à tona o debate através das organizações. Recentemente, a gente teve um grande avanço que atinge agora, vamos dizer, municípios também menores, que é a política de mobilidade urbana, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é o marco regulatório, que traz para os municípios uma informação que é que vocês têm que priorizar os modos ativos de transporte, bicicleta e pedestre, sobre os outros modos, em modo coletivo, em relação ao modo individual, o modo coletivo de transporte público. Então, aí já tem uma diretriz. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, Política e Economia caminham juntas. Voltamos com Rafael Siqueira e Renê Fernandes. Outros segmentos, como o turismo e a rede hoteleira, também podem se beneficiar da bicicleta através de eventos esportivos. Vamos ver a matéria. A cidade do Rio de Janeiro sediou em maio de 2017 o Rio Bike Festival, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Em sua primeira edição, o evento contou com um campeonato estadual de pista. E nada melhor do que a cidade maravilhosa para receber a comunidade ciclística, já que o velódromo, o local onde foram realizadas as competições, é o maior da América Latina. A América Latina não tem nenhum equipamento dessa magnitude. Então, você reabrir e colocar em funcionamento um esporte que contempla 30 medalhas a cada ciclo olímpico, eu não estou falando do ciclismo, não. O ciclismo contempla 54. Aqui dentro, só no velódromo, são 30. Esse foi eleito o velódromo mais veloz do mundo. Rede hoteleira, foram mais de 400 quartos ocupados por conta desse evento. Os restaurantes também vão ser movimentados, toda a parte de comércio, postos de gasolina, é renda que vem para o município, é renda que vem para o estado. Além de incentivar o esporte, o evento traz uma série de atividades que envolvem o entretenimento e o lazer. A gente tem a Bike Expo Fair, é uma feira do mercado de bicicleta. A gente vai ter também uma praça de alimentação com food trucks, cervejas artesanais, cachaça artesanal, muita coisa bacana para o pessoal poder visitar. Claro, além das novidades das bikes. E, paralelo a isso, a gente vai estar fazendo apresentações de freestyle, de real street, dirt, flat, lá do lado de fora, que são aquelas bicicletinhas aro 20, que o pessoal voa. Esse é o primeiro de muitos eventos. A nossa agenda já tem alguns outros eventos de ciclismo relacionados, previstos na utilização dessa pista. E nós esperamos que o ano que vem possamos trazer até o Campeonato Mundial de Ciclismo para cá. Esse é o nosso maior objetivo. Depois das Olimpíadas, o Rio Bike Festival é o primeiro evento realizado aqui no Velódromo. São três dias de evento com cerca de 120 atletas, de estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas, Paraná e Goiás. O Matheus é um dos competidores. Ele veio de Arasatuba, interior de São Paulo, pedala há mais de 10 anos e afirma. O esporte é extremamente importante para todas as idades, estimulando o corpo e a mente. Eu pratico ciclismo desde os meus 14 anos. Eu também sou veterinário e eu tenho uma rotina bem extensa na minha clínica. Isso aqui não é uma bicicleta comum, é uma bicicleta específica para a competição. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é o diferencial dela. Essa aqui é uma bicicleta diferenciada no quesito sentido, que ela serve para andar na modalidade de pista. Ela não tem freio, as marchas são trocadas quando a bike está parada, a gente escolhe uma transmissão da bicicleta e ela só pedala para frente. Ela não tem aquele pedal, ela é um pedal fixo. E aí como é que é essa parte de equipamento, de capacete, de roupa? O equipamento é totalmente diferenciado. Sempre visando tirar tempo, abaixar as provas de pista, quanto menor o tempo, melhor o resultado. Então, todo equipamento serve para diminuir o arrasto, para diminuir o tempo de percurso da prova. E junto com o Matheus, veio a família dele também. A mãe coruja não desgruda do filho até no treino. Eu acompanho em todas as competições, para todos os lugares que ele vai, isso desde que ele começou. Então, a gente está sempre presente, eu e a noiva. A gente aproveita, de certa forma, também, a parte turística, a parte gastronômica. Eu acabei de encontrar com a noiva do Matheus, que está aqui ajudando. O que você está fazendo agora, Isabela? Ele está trocando a roda por a roda fechada. Eu estou ajudando, segurando a bicicleta, dando alguns equipamentos. Você, sim, se intitula equipe de apoio, não foi isso que você me falou? Sim, eu e a mãe dele, como a gente está sempre presente, acompanhando, então a gente se auto-intitulou de equipe de apoio. Tudo que ele precisa, a gente está sempre junto, leva, ajuda, acompanha. No esporte fica fácil ver a cadeia produtiva, que está em torno da bicicleta e que podia estar sendo melhor aproveitada até pelas cidades. Quando você fala de um evento esportivo, você está falando também de uma feira, você está falando de várias situações em que você está também trazendo produtos, ligando isso à qualidade de vida e ao consumo. Como é que a gente pode, na opinião de vocês, o esporte, ele ajuda nesse processo de sensibilização da população de uma maneira mais ampla na adoção da bicicleta ou ele funciona em paralelo? Quer dizer, a gente não vê esses pontos de convergência. De novo, voltando para o exemplo de fora, se a gente pegar a bicicleta na França, além dela ser um modal de locomoção extremamente importante, o evento ciclístico mais famoso do mundo, que é o Tour de France, está lá. E as pessoas saem de casa e vão assistir, elas são apaixonadas por aquilo e elas torcem. E é muito do que a gente tem aqui no Brasil mais característico. Pelo futebol, as pessoas têm pelo ciclismo lá na França. Então, aquilo faz parte do imaginário das pessoas, traz a bicicleta para o imaginário das pessoas. Então, o esporte é uma porta de entrada efetivamente. O esporte e o lazer, os dois são portas de entrada para a bicicleta. A gente olha, dentro de algumas capitais do Brasil, algumas cidades maiores, a gente começa a ter, por exemplo, as ciclofaixas de lazer nos domingos e nos feriados. As pessoas começam a utilizar a bicicleta como esporte, como lazer nesses dias, e aos poucos elas vão ganhando confiança para irem para a rua, para pedalar no dia a dia. Elas começam a enxergar a bicicleta como um modal de locomoção a partir do esporte. Sem contar que movimenta uma economia gigantesca. Se a gente for olhar o valor dessas bicicletas que são usadas em competições, em velódromo, tudo isso que circula, como você citou, em volta de uma competição, alimentação, hospedagem e tudo isso. Sediar eventos relacionados à bicicleta pode ser extremamente importante para a economia de uma cidade. Envolve muito, e é um ponto muito importante, a vontade política. Então, a partir de algumas pequenas iniciativas que dependem de vontade política, desde criar uma opção de lazer para as pessoas, para elas poderem, aos poucos se adaptarem à bicicleta, até que elas possam ser ciclistas no dia a dia, ter eventos para a cidade, fazer programas de educação, fazer... Então, existe também esse pano de fundo que é a vontade política de mudança, de olhar para as cidades com um olhar de como a mobilidade cria exclusão na cidade, como as nossas cidades são insustentáveis do ponto de vista de emissão. O setor de transportes emite 50% das emissões de poluentes na cidade. O setor de transportes é responsável por 50%, a gente precisa refletir sobre isso. Então, esse plano da política é muito importante no nível municipal para poder alavancar a bicicleta, poder construir um plano, poder construir redes e poder trazer mais as pessoas a pedalarem nas ruas. De novo, a gente está falando de criação de ambiente para, né? Quer dizer, a gente precisa incluir, mas precisa reconhecer que é necessário fazer adaptações na forma como a cidade hoje está configurada para que a bicicleta, de fato, seja algo que a gente consiga incluir na programação, né? E como opção de saúde, de lazer, mas também de deslocamentos no dia a dia, para o trabalho. A economia funciona assim, né? Se a gente olhar os clássicos que tratam da temática de empreendedorismo, né? Eles vão falar, a economia é um processo constante de revolução, né? De obsolescência do que você tinha para a introdução do novo. E o carro foi, para o século XX, extremamente importante para o desenvolvimento econômico daquele século, né? Mas ele trouxe algumas coisas negativas para o ambiente urbano, né? Então, a gente tem que começar a repensar nos espaços urbanos, né? Então, envolve toda uma criação de uma nova engenharia, né? De toda uma nova arquitetura de cidade, né? Com coisas extremamente básicas, né? A gente precisa pensar que, assim como tem que ter o estacionamento do automóvel, a gente tem que ter o lugar para as pessoas que utilizam as bicicletas próprias estacionarem as suas bicicletas, né? Isso tem que ser pensado pelo gestor, né? Tanto de espaços públicos quanto de espaços privados, né? E a bicicleta, ela consegue sim, de novo, né? Ela consegue voltar para dentro desse processo de transformação, né? De revolução econômica que a gente tem, dando uma nova possibilidade para a cidade. A gente chegou num momento que se saturou, né? Como o Rafael disse, emissões de carbono chegando a níveis altíssimos, insustentáveis, né? Nas cidades. E aí a gente começa a ver que aquele modal que foi substituído pelo processo de revolução econômica, pelo veículo motorizado, hoje, de novo, pode ocupar um espaço e ajudar a gente a melhorar nessa questão. Que, no fundo, a gente está falando de oportunidades, oportunidades que surgem, né? De empreender para a bicicleta e que a gente vai continuar conversando no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. De olho na crescente demanda pela utilização das bicicletas para se locomover, empresários vêm montando seus negócios com foco nas magrelas, incentivando cada vez mais o uso delas. Na região central do Rio, a demanda por espaços para guardar bicicletas virou oportunidade de diversificação do negócio para o empreendedor. Vamos ver. Usufruir de um espaço multifuncional unindo o útil ao agradável. Essa é a principal proposta do Bike Rio Café, uma empresa que oferece serviços especializados em bicicleta. A gente tem quatro em um. Nós temos a parte de tratamento, o serviço de banho, oficina, loja e o restaurante, o bistrô. A ideia de trabalhar com esse empreendimento surgiu através da necessidade de utilizar a bicicleta no dia a dia, com a possibilidade de ter um local para guardá-la em segurança, ou até mesmo um espaço que permita a higiene pessoal depois de algumas pedaladas. Muita gente falava que não tinha onde guardar bicicleta, mas tinha onde tomar banho. E nem tinha onde tomar banho, não tinha onde guardar bicicleta. Então a gente montou o Bike Rio Café e a gente também guarda disso. A pessoa vem e estaciona com toda a segurança, não precisa trancar nada, pode deixar capacete. Se quiser tomar o banho, tem a opção do banho, que a gente também tem clientes que não tomam banho, que vêm de perto. Então é só para guardar mesmo, que não tem onde guardar. Se quiser tomar banho, toma. A gente tem toda a estrutura de xampu, sabonete, até sistema de toalheiro também, quem quiser. Isso já tudo incluído na mensalidade que a gente tem. Tanto mensal ou diário, você pode optar por esse tipo de pano, que é como se fosse um clube, uma academia. Todos os dias, mais de 20 pessoas passam por aqui e deixam suas bicicletas estacionadas. E além de todos os serviços que a gente viu, a estrutura do local também foi pensada de forma sustentável, com materiais recicláveis e não poluentes. O cartão, que tem um chipzinho, que a água só sai quando você coloca o cartão ali. A gente está começando a implantar também o sistema solar, com placas. A gente está totalmente sustentável, a gente procura reutilizar o máximo possível. Como a gente pode dar outros exemplos do que pode ter de oportunidade também em torno disso? Em relação a oportunidades que o mercado possa vir a trazer a bicicleta, há algumas coisas interessantes. São Paulo, por exemplo, tem se aumentado alguns estabelecimentos onde há aluguel de bicicleta elétrica, que é um nicho que realmente consegue abarcar uma maior parte da população, por permitir, com o sistema elétrico, que a pessoa possa ter uma ajuda ali no pedalar. Agora, o que eu acho interessante nisso é assim, a iniciativa privada é rápida. Então, ela consegue pegar as coisas e vir rapidamente. O poder público é um pouco mais lento, depende de lei, depende de discussão social. Então, é importante que os municípios também transformem em política pública as iniciativas que possam trazer o pessoal do mercado mais rapidamente ainda. Então, diminuição de imposto para, por exemplo, estabelecimentos, escritórios, por exemplo, que instalem paraciclos em frente aos seus estabelecimentos, por exemplo. Pode haver redução de imposto, pode haver também para escritórios que tenham vestiários dentro. Há uma série de medidas que podem avançar, pequenas medidas que podem avançar e atrair cada vez mais iniciativa privada em prol da bicicleta, seja para permitir que as pessoas cheguem de bicicleta, seja para ser um estabelecimento para a bicicleta mesmo. E há alguns outros exemplos de políticas públicas que são interessantes, que também podem atrair mais ciclistas. Por exemplo, no caso de Pernambuco, o Detran, há algum tempo atrás, ele criou uma regra que era um dia de folga a cada 15 dias que os servidores do Ministério Público Federal de Pernambuco fossem de bicicleta ao trabalho. Então, é uma política pública, incentiva as pessoas a irem, tem uma contrapartida. Enfim, por esses caminhos a gente consegue costurar mais, trazer mais o mercado para atuar e trazer mais as pessoas para andarem de bicicleta nas cidades. O aspecto econômico da bicicleta é bem grande, não é verdade? Se a gente olhar, por exemplo, a economia que movimenta na Inglaterra é de mais de um bilhão de libras. Na Espanha é gigante esse mercado de bicicletas. Aqui no Brasil é um mercado que por muito tempo ficou concentrado nas bicicletas de lazer, mas a gente está vendo alguns exemplos de mudança. Nos grandes centros urbanos, o exemplo que a gente olhou aqui do Bike Hill Café é um dos clássicos. Tem uma cafeteria junto com uma bicicletaria, junto com uma infraestrutura para você conseguir trocar de roupa. Mas você vê bicicletarias especializadas surgindo, você vê para uso urbano, com paralama e tal. Então, coisas que você não encontrava alguns anos atrás, você começa a encontrar acessórios para bicicletas. Você começa a ter os negócios que são amigos da bicicleta. Então, que se tornam, como o Rafael citou, adaptados para receber o ciclista. Não necessariamente eles estão vendendo produtos relacionados à bicicleta, mas eles estão se adaptando para receber o ciclista com mais facilidade. Infelizmente, a gente ainda não tem esse número consolidado para o Brasil. É um projeto de pesquisa que a gente tem lá na fundação, de olhar agora, daqui para frente, quanto é que essa economia está movimentando, qual é que é o impacto que tem acontecido. Mas a gente não tem esse número consolidado. A gente só tem da indústria de produção de bicicletas até o momento, que é computado pela Associação Nacional de Fabricantes de Veículos de Duas Rodas. Mas essa quebra de paradigma tem sido extremamente grande. E o empresário consegue isso, consegue trazer inovação, agregar inovação e se preparar para receber o ciclista e para vender para o ciclista. Agora, tem um fator interessante, que é também não só em relação a estímulos que podem ser dados para a bicicleta entrar no nosso dia a dia, mas também o que isso retorna para o próprio governo, em termos de saúde e de outras coisas que não são diretamente o principal, mas que podem gerar economias também importantes quando você fala de políticas públicas. Tem um estudo que mostra que a taxa de absenteísmo do empregado que usa a bicicleta é menor do que a taxa de ausência na empresa por motivos de saúde, que é menor. Então, na verdade, não só o governo está ganhando com menos gente dentro dos sistemas de saúde, mas o empresário que incentiva o uso da bicicleta pelos seus empregados também está ganhando porque ele tem uma pessoa que chega mais feliz, porque pedalou, liberou endorfina no caminho, mas além disso, é uma pessoa que tem uma vida mais saudável do que a pessoa que utiliza o veículo automotor particular. Bem, infelizmente o programa está chegando ao fim e a gente podia falar há muito mais tempo aqui sobre a bicicleta e todos os exemplos interessantes que existem ao redor do mundo e que a gente podia também estar trazendo para a realidade do Rio de Janeiro. Obrigada pela participação de vocês e obrigada a você também, telespectador, que acompanha a nossa programação. Aproveite para seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para rioemfoco.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp, 21-98890-4709. TV Alerje, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto